Portadores da Luz Passo número 5 Permita que a forma se crie Finalmente, chegamos agora à questão da forma. Que forma seu serviço deverá assumir? Como o que o fato de você ser um portador da luz se parecerá? Existem agora duas maneiras de transformar os desejos mais profundos de seu coração em forma física. Você pode tentar fazer com que seus desejos se encaixem em uma forma pré-determinada ou você pode permitir que a forma crie a si mesma. Sugiro fortemente que o segundo caminho seja tomado. Quando insistimos que nossos desejos sejam manifestados de alguma forma em especial, nós, na verdade, estamos limitando Deus. Já quando deixamos todas as opções em aberto, abrimos espaço para a criação maravilhosa. Uma das primeiras perguntas feitas por pessoas que desejam servir aos outros é O que eu posso fazer para ser um portador da luz? Essa deveria ser a última pergunta que as pessoas deveriam fazer. Vá primeiro na direção do estado de ser em que um portador da luz reside. Então, permita que o fazer de sua vida flua a partir desse estado. Qual é esse estado de ser? É o que quer que você imagine que ele seja. É você quem escolhe. É você quem decide. Qual é a luz que você deseja compartilhar, que você deseja trazer para inspirar aos outros? Se você pudesse dar um nome a ela, que nome seria? Existe algo brilhando dentro de você que você sabe que, se algum dia plenamente liberado e plenamente expresso, faria a vida dos outros melhor. O que é isso? Como você sente isso? Lembre-se de que, não é algo que você faria, é algo que você seria. É amor, cuidado, cura. Você pode ser mais disso tudo, não importa o que você esteja fazendo. Mas a mágica de tudo isso é que quanto mais você for tudo isso, mais o que você fizer se encaixará perfeitamente no sentido de permitir que você seja ainda mais isso. Confie no processo. Ele funciona. Você descobrirá que as formas, maneiras físicas de ser alguma coisa, de repente começarão simplesmente a surgir. Talvez um exemplo aqui já consiga tornar o que estamos tentando dizer um pouco mais claro. Um homem, um dia decidiu que queria ser a coisa chamada de cura. Esse era o estado de ser que ele sentia profundamente em sua alma, e ele desejava expressar isso. Mas ele não conseguia encontrar um emprego, entre aspas, no assim chamado mundo real, que o permitisse fazer isso. Ele procurou nos anúncios de emprego, mas não viu muitos anúncios que diziam grande corporação nacional procura por curador, ou empresa local procura por curador para posição de alto nível. Desencorajado, mas destemido, ele decidiu abrir seu próprio negócio, começar a sua própria clínica. Ainda assim, ele não tinha uma forma, uma moldura na qual despejar os feitos de seu desejo. Então, ele criou uma forma. Ele seria, decidiu, um terapeuta de cristais, ou talvez um massagista, ou talvez um conselheiro psicoespiritual, ou um ministro da nova era de uma igreja própria. Ele criou uma forma que sentiu que funcionaria, e abriu seu negócio. E tudo estava indo bem, tirando o fato de que quase ninguém veio. E os poucos que vieram não entendiam o valor, então o deixavam com pouco ou nada. E ele não sentia que era certo pedir por um pagamento, porque, afinal de contas, ele tinha acabado de inventar todo aquele jogo, quase, literalmente. E ele se sentiu envergonhado, sem graça, para não dizer um pouco culpado, impedir ou exigir o que ele achava que não merecia. Então, ele morreu de fome. Não literalmente, claro, mas figurativamente sim. Sua vida, nesse momento, havia se tornado gelatina. Sua mulher o deixou, dizendo que estava louco, como resultado da crise de meia-idade, pela qual ele aparentemente estava passando. Seus velhos amigos também achavam que ele tinha mudado. E se um dia ele havia sido plenamente capaz de cuidar de si mesmo, agora estava vivendo à custa do governo, de algum programa municipal, ou, na melhor das hipóteses, mal conseguindo se sustentar sozinho. Mas estava disposto a fazer o sacrifício, porque, afinal de contas, ele estava fazendo o que queria fazer. Em seus melhores dias, conseguia até mesmo justificar o então estado de sua existência com essa afirmação. Ainda assim, algo no fundo de seu coração dizia que havia certa mentira nisso, uma inverdade, uma fórmula que ele não conhecia, um segredo que ninguém havia lhe contado. Não deveria ser tão difícil assim servir a Deus ou aos homens, dizia ele a si mesmo, às vezes amargamente. Não devia ser tão difícil assim. E não é. O segredo é este. Não force a forma. Permita que a forma crie a si mesma. Isso nos leva ao princípio número 5. O estado de ser se transforma na forma. É fato para o universo que você é um ser em formação. Você não precisa trazer qualquer outra informação a não ser o que você é para o processo da vida para que o que você é possa ser manifestado em uma forma. Você apenas precisa permitir que o processo de formação aconteça de sua própria maneira, de acordo com seu próprio tempo. E qual é sua própria maneira? Isso é o que este livro vem explicando. Vamos resumir tudo aqui. A maneira com que o ser se transforma em forma é, primeiramente, por meio de uma autoconcepção. Ou seja, o ser a concebe a partir do que deseja ser em seguida. Passos número 1 e 2. Então, ele vai em direção àquele estado de ser imediatamente, independentemente de condições externas ou circunstâncias. Passos número 3. Ou, na verdade, em resposta a elas. Passos número 4. Finalmente, ele se forma de acordo com sua própria autoconcepção, produzindo maneiras de vivenciar na forma aquilo que vem vivenciando na amorfia. Antes que os cinco passos estejam completos, você se sentirá amorfo. Ou seja, você não saberá quem você é. Você não tem informação suficiente. Quando o suficiente de você estiver em formação, você saberá e vivenciará quem você é em forma física. Esse é um outro jeito de dizer que sua vida exterior começará a refletir sua realidade interior sobre quem você é e quem você escolhe ser. Lembre-se, tudo começa com um estado de ser que você escolhe de maneira independente. Essa pode ser uma escolha bastante arbitrária. Um estado de ser que você escolheu simplesmente porque o prefere ou deseja. Mas a escolha deve ser feita para que você possa chegar a algum lugar. Então, escolha seu propósito de vida e deixe que esse propósito de vida seja alcançar um estado ou estados de ser. Então, vá na direção desse estado de ser. Não importa o que esteja acontecendo. assista a seu corpo se afastar de tudo aquilo que você não é e não resista àquilo que se opõe ao que você é. Simplesmente mantenha-se centrado em seu ser, mantendo-se no centro de seu ser e assista ao milagre. O ser produzirá a forma mais cedo ou mais tarde. Ele não tem escolha, pois isso é no que o ser se transforma. é a função do ser produzir a forma. É isso o que Deus faz. Ou, mais precisamente, é isso o que Deus é. Deus é o ser transformando-se na forma. Em você também é. Então, não há nada que você possa fazer na verdade. E quanto menos você fizer, melhor. simplesmente seja, só seja. Agora, vejamos se existe uma maneira de aplicar esse conhecimento ao personagem fictício de nosso exemplo, conforme retornamos ao passo número 5. Digamos que esse homem não tivesse passado nenhum tempo ou energia tentando transformar seu ser em forma, mas, em vez disso, tivesse permitido que a forma criasse a si mesma, a partir de seu lugar de ser. Se ele tivesse feito isso, teria simplesmente mudado para o lugar de ser em que ele desejava residir e permanecido lá, ficado lá, não importando o que estivesse acontecendo, mesmo se o que estivesse acontecendo parecesse se opor ao que ele desejava ser. Talvez, principalmente, se isso acontecesse. Ele estaria simplesmente curando onde quer que fosse trabalhar. Ele também estaria curando em casa, em sua igreja, com seus amigos, e onde quer e quando quer que ele pudesse ser isso. Isso foi, na verdade, o que ele fez, logo que abandonou sua tentativa de ganhar a vida fazendo o que terapeutas de cristais fazem, ou o que massagistas fazem, ou o que pastores fazem, ou o que quer que ele achasse que tinha que fazer para ser um curador. Em outras palavras, em vez de tentar ser um curador, ele decidiu simplesmente curar. Ele voltou ao que fazia antes de ter decidido se tornar um curador, o que trouxe o dinheiro de volta à sua vida quase que instantaneamente. A esposa voltou para ele também, o que foi fonte de grande felicidade para ele. Até mesmo sua saúde voltou ao normal, pois estava decaindo lentamente durante os meses em que ele tentou ser um curador. Agora, o problema era como ele ia conseguir tolerar seu emprego anterior sabendo que o que ele realmente queria fazer era ser um curador. A resposta era simples, ele ia começar a ver seu trabalho de uma nova maneira, assim como agora via toda a vida de uma nova maneira, pois agora ele via cada momento, cada situação como uma oportunidade para curar. Estando agora no caminho da mestria da vida, ele via as oposições como oportunidades. Isso mudou toda a sua vida. Onde antes em seu emprego ele via o conflito e queria fugir dele, agora ele ficava no meio daquilo tudo e trazia a cura. Dentro de meses, sua reputação como uma pessoa que cura, que ajuda, espalhou-se. No trabalho, ele foi logo removido de seu cargo antigo e perguntaram se ele aceitava uma posição em que ficasse responsável pela moral dos empregados. Em sua igreja, ele se tornou o diretor do grupo de bem-estar. Em sua casa, sua mulher e seus filhos encontraram um novo lugar de conforto para recorrerem em momentos de confusão, conflito ou desespero. Nunca antes esse homem teve uma experiência tão rica e maravilhosa de quem ele realmente é. Mas ele foi ainda mais longe. Logo, as pessoas de sua comunidade começaram a ouvir sobre ele, principalmente de suas atividades na igreja e em seu trabalho. Um dia, um amigo perguntou-lhe se ele teria tempo e vontade de ser voluntário na organização de um hospício local. Ele soube instintivamente que esse era um local onde ele poderia expressar, vivenciar uma parte de si mesmo, um lado de si mesmo que desejava um desenvolvimento cada vez mais rico. Sua mulher o encorajou. Seu pastor achou que seria um ótimo lugar para suas habilidades. Seu chefe até deu a ele uma quantidade de tempo que seria do trabalho todos os meses para assumir a atividade, se ele tivesse a bondade de dizer ao hospício que estava representando a empresa. Logo, seu trabalho no hospício se tornou a contribuição em espécie da empresa para essa organização de caridade. O pessoal do hospício viu seu desejo óbvio, sua habilidade, seu entusiasmo para trabalhar com as pessoas, tanto pacientes quanto funcionários, nesse cenário único. Levou muito pouco tempo para a organização perceber que tinha um homem de muito valor em seu meio. Então, como por sorte entre aspas, o responsável pelo setor de bem-estar familiar e do paciente do hospício, um leigo que trabalhava como médico-chefe, mudou-se para outra cidade para aceitar uma nova oportunidade. Você já sabe o fim dessa história. Hoje, quando ele não está trabalhando diretamente com os doentes terminais e suas famílias na organização de sua cidade natal, esse homem viaja pelo país dando palestras a profissionais da saúde que trabalham em hospícios e a voluntários. Ele escreveu um livro, apareceu na televisão, deu palestras em universidades e igrejas por toda a América. Recentemente, numa dessas palestras, ele foi apresentado de um jeito que chamou sua atenção. Senhoras e senhores, o apresentador começou, eu gostaria de apresentar a vocês um homem que conhece e entende profundamente o significado da palavra curador. É assim que tudo acontece. Se esse homem tivesse tentado se tornar um defensor, autor, ativista dos hospícios desde o início, talvez ele nunca fosse bem sucedido. Na verdade, a ideia de fazer esse tipo de coisa poderia nunca lhe ter ocorrido. Ainda assim, lá estava ele, um curador.